Música Mano, essa mina que roubou meu coração Pra curar minha dor, mano, as drogas me salvarão Me tornei um doutor, ilegal, codei na solução Lembrou dos que me chamam de amigo e agora não são Mano, essa mina que roubou meu coração Pra curar minha dor, mano, as drogas me salvarão Me tornei um doutor, ilegal, codei na solução Lembrou dos que me chamam de amigo e agora não são Nem vai, ainda lembro de você, mano, você é tão falso O real, mano, não fecha com aqueles ratos Rato de bueiro, pra mim, o teu nível é baixo Só que ter polícia e racista aqui não passam Racista aqui não passam e nunca passarão Uso calça skinny preta que segura meu oitão Real, nego, tu não é pra mim, tu é vacilão Se tu é da Gucci, sim, cap da Louis Vuitton Minha chauri é tão linda, ela só usa de firmão Afropatite, loza dos cachinhos de leão Quando a gente tá no quarto, o colar dela é minha mão Eu só luto lá atrás dela, se na calça cai no chão Mano, essa mina que roubou meu coração Pra curar minha dor, mano, as drogas me salvarão Me tornei um doutor, ilegal, codei na solução Lembrou dos que me chamam de amigo e agora não são Mano, essa mina que roubou meu coração Pra curar minha dor, mano, as drogas me salvarão Me tornei um doutor, ilegal, codei na solução Lembrou dos que me chamam de amigo e agora não são Me tornei um doutor, ilegal, codei na solução Obrigado.